Nesse vídeo eu vou te falar sobre ancoragem, como é que você pode fazer com que o seu potencial cliente olhe para o seu produto e enxergue valor, enxergue um preço acima do que você vai vender. Então por quê? Porque quando o preço é maior do que o valor agregado, o que acontece? O cliente não compra, gera objeção, gera confusão mental, estresse. O cérebro, como ele foi feito para nos proteger, para não deixar a gente comprar, é interessante falar isso também, que o nosso cérebro a todo momento vai combater, impedir que a gente compre, que a gente gaste, porque ele sabe que quando a gente gasta, a gente está perdendo. Então esse é um instinto natural do nosso cérebro, dos nossos antepassados, ancestrais. Eu já falei em outras aulas. Então a todo momento ele vai criar objeções, beleza? Quando o valor agregado, quando o cérebro entende que o valor é muito superior, é acima do preço, não gera estresse, não gera objeção, e o cliente compra o seu produto e ainda fica feliz, ainda fala de você, ainda te ajuda a vender o seu produto para outras pessoas. Legal? Então a grande sacada da ancoragem é agregar valor, é ter valor agregado no produto que não foge do que a gente falou no vídeo anterior, por exemplo, sobre preço e valor. É o posicionamento. Então quando você já tem um posicionamento, uma experiência, tradição, qualidade, confiança, depoimentos, satisfação do seu produto, automaticamente o seu ticket já é maior. O seu ticket é natural. É natural quando você se posiciona como uma empresa, um empreendedor de valor que atrai, que quer buscar somente clientes que venham por valor, automaticamente o seu ticket já é ancorado, já é acima da média. Mas existe alguma estratégia que eu vou te explicar aqui nesse vídeo como você pode fazer. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui sobre preço e valor. Por exemplo, a Apple. Vamos falar da Apple. Por que uma máquina dessa daqui, um computador desse daqui, que tem um i7 da Intel, que tem uma GeForce, que tem memória DDR3, mas tudo o que os outros PCs têm, ele é duas, três vezes mais caro do que um PC, do que um computador que tem um Windows. Por quê? Porque existe valor, existe valor agregado na marca. Quem compra quer se sentir especial, quer participar, gera aqui o gatilho do pertencimento, quer pertencer a uma comunidade, uma comunidade exclusiva, quer se sentir diferente. O ser humano, todos nós queremos se sentir diferente. Por isso que essa marca, ela é um ótimo exemplo para mim te mostrar que quando existe valor, quando o valor é mais alto, você paga duas, três, quatro, cinco, dez, cem vezes mais no produto. Seja um iPhone, seja um MacBook, seja um PC, seja qualquer ferramenta, produto e serviço da Apple, porque as pessoas que compram querem se sentir pertencentes. Não é simplesmente pelo sistema. Tudo bem, tem um sistema, o sistema é diferenciado, o sistema operacional é diferenciado de Windows, bem diferente, existe essa diferença. O design é diferente, é diferente, mas não é só isso. Não é só isso, existe algo a mais, algo por trás, um valor, pertencimento, pertencer de algo a mais, de algo a pessoa que compra a Apple, ela quer se sentir diferenciada. Legal? Então, a mesma coisa você tem que fazer no seu serviço, no seu produto, na sua loja, na sua empresa. A sua empresa tem que fazer com que o seu posicionamento, principalmente na internet ou fora dela, precisa ser diferenciado do seu concorrente, como a gente explicou no vídeo anterior. E uma das melhores coisas para você fazer isso, automaticamente, como eu falei, o seu ticket já vai subir, normalmente, e você pode ter um, agregar valor no seu produto, fazer uma encoragem da seguinte forma, olha que interessante, olha como é simples. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o seu concorrente, que você tem um produto semelhante, beleza? Tem um produto semelhante ao seu concorrente. Seu concorrente cobra R$500,00, legal? Só que você sabe que o seu produto tem um pouco mais de qualidade, você tem um diferencial na sua entrega, no seu suporte, você já tem um posicionamento, já tem um posicionamento no mercado diferenciado, que faz com que o seu ticket seja maior. Então, obviamente, você não vai vender, não vai ofertar o seu produto pelo mesmo preço do seu concorrente. Você vai ofertar mais. Vamos imaginar que você queira ofertar por R$700,00. Olha que interessante. É possível você vender muito mais do que o seu produto, do que o seu cliente, do que o seu concorrente, cobrando, tipo, 30% a mais do que ele cobra. E mesmo assim, as pessoas vão chegar a mais valor em você, no seu produto, vão achar que está comprando barato, na mente dela, elas vão estar comprando barato, vão estar ganhando desconto, vão estar felizes, porque você é uma empresa que agrega valor. O que eu geralmente faço? O que eu e outros empreendedores, que trabalham com o Copyright, fazemos? O que a gente faz? A gente quer vender um produto por R$700,00, acima do produto lá do concorrente, que é R$500,00. A gente estipula um preço, um valor para o nosso produto. Então, o meu produto, esse curso, ele vale R$1.000,00. Pronto, acabou. É o que ele vale. É o que, na minha opinião, ele vale. Na opinião de alguns clientes, vale. Pelo que é entregue, pelo que é entregue, pelo que é compartilhado, pelo resultado, pela transformação que o curso vai causar na vida das pessoas, dos clientes que aplicam. Legal? Então, ele vale R$1.000,00. Ele poderia até valer mais, mas eu vou colocar aqui o exemplo básico, simples, redondo para você entender. Ele vale R$1.000,00. Então, no momento que eu chegar e falar, olha, pessoal, é o seguinte, o nosso produto, o nosso serviço, o XPTO, o nosso curso, como vocês sabem, você tem que estipular esse preço no mercado, na mente do seu avatar e no mercado. Beleza? O nosso produto, ele custa, como você sabe, o preço dele é R$1.000,00. Mas nós estamos comemorando aí, sei lá, um ano, nós estamos fazendo aniversário, é interessante que você usar datas comemorativas, por exemplo, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, eu não sei qual o seu nicho de mercado que mais se adequa a essas datas, mas você vai encontrar aí. Então, o que acontece? Você vai falar o seguinte, você vai falar assim, olha, nós vamos, por nós termos essa data comemorativa, nós vamos dar R$300,00 de desconto exclusivo para quem adquirir até amanhã. Olha só, você gerou um desconto e um em escassez. Olha que interessante. Só que esse desconto aqui já está dentro das margens de lucro. Então, você criou ali uma oferta de R$700,00. Olha só, a sua oferta, ela é de R$700,00. Na mente do cliente, o cliente adora dar desconto. Essa palavra aqui, os clientes adoram. Quando você fala a palavra desconto, eles adoram. Mesmo que esteja sendo um desconto embutido já dentro de uma margem que você tenha o seu lucro. Claro, você não vai fazer isso direto, mas em datas comemorativas é interessante que você faça isso, principalmente para alguns dos seus clientes da sua lista. Legal? Principalmente se você for lançar um novo produto. Eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou lançar um produto, antes de eu colocar no mercado, antes de eu colocar no mercado para as outras pessoas, eu vendo para os meus clientes, dou um desconto até maior do que esse, geralmente é de 50%, 60%, dentro de uma margem de lucro que eu não perca. Beleza? Então, com isso, eu gero valor, agrego valor na mente dos meus clientes com desconto, porque eles vão ter, vão se sentir dentro de uma comunidade onde existe um pertencimento diferenciado, vão pagar um preço menor, óbvio, vão pagar um preço menor do que o preço cheio e ainda vou fazer uma oferta de 700 reais acima do meu concorrente. E detalhe, que eu posso fazer o quê para poder agregar ainda mais valor nessa oferta? Posso agregar bônus, eu posso dar bônus de presente para o meu cliente para poder ainda valorizar ainda mais. Então, por exemplo, se eu for fazer uma oferta de 700 reais, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um plugin de bônus, um plugin que vale pelo menos, sei lá, 200 reais, 300 reais. Então, na mente do cliente, ele está pagando 700 reais, só que ele está levando 1.000 mais 200 do plugin, 1.200 reais. Quase 50% de desconto. Beleza? Então, gera muitas vendas. Um grupo especial, você pode dar de bônus um grupo, um exemplo, se você trabalha só na internet, você pode dar de bônus um grupo onde só vai ter determinadas pessoas que fazem o curso X, fazem o curso Y, que pertence a tal comunidade, ou seja, o gatilho da exclusividade, sabe, do pertencimento, de ser diferenciado, como a Apple faz, entendeu? Por exemplo, se você for uma loja física, você pode dar um perfume de presente que esteja dentro da sua margem de lucro. Olha que interessante, você pode dar uma embalagem, uma simples embalagem pode fazer total diferença na sua oferta. Vou te contar uma história rapidinho, um exemplo que aconteceu com a gente, comigo, alguns meses atrás. Minha filha precisava dar um presente, e a gente foi até a loja da Boticário. Chegamos na loja da Boticário lá, estava lá, 200 vai cacetada, o lançamento do produto daquele Malbec, aquele perfume, inclusive é o meu perfume que eu uso, é o predileto, maravilhoso ele. Só que é o seguinte, por que esse perfume ele é bem mais caro do que os... Claro, existe perfume de sei quantos mil reais, mas estou dando só um exemplo aqui do que eu uso. Mas por que esse perfume de, por exemplo, 300 reais, ele é muito mais caro do que um perfume de, sei lá, 100 reais, 150 reais, por causa do nome, do brand que a marca fez, do posicionamento da marca, da qualidade do produto da marca, porque a gente falou anteriormente, então quando a marca já tem um posicionamento, experiência, tradição, qualidade, confiança, satisfação, muitas pessoas falando, nossa, esse perfume é maravilhoso, quando você vê todo mundo falando daquele perfume, isso gera o que? Gera valor, valor, então o preço daquele produto, o valor é bem mais alto do que o preço, então ele vai, já vai custar, vai ter um preço diferenciado, só que o interessante que me chamou a atenção foi a embalagem, cara, foi a embalagem que veio esse perfume, vê se ele vem numa caixinha normal, não, ele vem numa caixinha, naquela caixinha normal dele, ele vem numa caixinha, parece uma caixinha de sapato, colorida, com uns detalhes, cara, eu perguntei, moço, só essa caixinha é quanto? Não, a caixinha não, a caixinha é de brinde, cara, então só o jeito que eles entregam o perfume, já vale você pagar, tipo, 300 reais, eu acho que com aquela caixinha o produto pode ser vendido a 300 reais, sem a caixinha, acho que ele pode ser vendido a 150 reais, então isso que quer dizer, o que quer dizer que você pode melhorar a sua oferta com adicionando algumas coisas simples, simples, para poder agregar o valor na mente do seu avatar, se o seu avatar se sentir diferenciado, porque são caixinhas exclusivas, né, de lançamento, só vai ter aquela caixinha, só tem aquela caixinha quem comprou no lançamento, quem não comprou não vai ter, então essas pessoas vão se sentir o que? Sentir diferenciada, sabe, sentir muito feliz, por isso que gera esse valor e você paga aí tranquilamente 300 reais, eu pago com todo gosto 300 reais no Balbeck aí, sem reclamar, legal? Então, é assim que você agrega valor, você coloca um preço no produto lá, você estipula um preço, as pessoas, na mente das pessoas, quanto vale aquele produto, o produto vale mil reais, mais os bônus agregados, ele vale mil e 500 reais, então você vai dar um desconto de 500 reais, vai dar um desconto de 50%, então vai sair por 750 reais aquele seu produto, beleza? É um produto que, na mente do avatar, vale muito mais, beleza? e é assim que você consegue se posicionar no mercado, usar essas técnicas de copyright, que é simples, desde que você aplique ela, desde que você, antes de você aplicar, que você use, você aplique a relação preço e valor, que é se posicionando no mercado, construindo experiência, autoridade na mente do cliente, tradição, qualidade, confiança e satisfação na sua entrega, ou seja, se você prometeu uma caneta, entregue duas, legal? Se você prometeu um bônus, dê dois, se você prometeu um ano de curso, dê dois anos de curso, sempre entregue mais, para que o seu valor sempre seja maior, sempre esteja agregando, e toda vez que você for lançar um produto, o seu ticket vai ser aquele, e daquilo para cima, então as pessoas já vão saber, olha, quando o Jordão for lançar, os novos produtos do Jordão Félix, é de mil para cima, então, as pessoas que estão buscando valor, estão botando qualidade, experiência, satisfação, confiança, credibilidade, elas vão vir atrás do Jordão, porque eu sabe, mesmo o Jordão, os produtos mais baratos são de mil para cima, entendeu? E quem não busca isso, quem está atrás de preço, vai buscar outros produtos de 100, de 200, de 10, de 20, de 30, e está tudo bem, não é o avatar, não vai se conectar com a nossa causa, entendeu? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. E aí, E aí,